Rapidinho galera, eu tô aqui no início do vídeo, eu sei que vocês odeiam esse tipo de enrolação, mas isso daqui que eu vou falar agora pode mudar a vida de algum de vocês. Você aí, tem um sonho de ter uma faca no CSGO? Você tem um sonho de ter uma faca da hora, uma faca bonita pra jogar o seu compizinho diário? Então mano, cola aqui no meu Twitter, arroba cachorro 1337, eu vou deixar o link direto aí no comentário fixado. Eu tô fazendo um sorteio de uma baioneta da Masco Steel em parceria com o Xande, com o El Pagodeiro, é o jogador de CS da NTZ. Então mano, participa do sorteio, eu não sei o que aconteceu, mas tem poucas pessoas participando desse sorteio, então mano, a sua chance de ganhar é alta. Paus vídeo, cola aqui no Twitter, participe, é muito simples, você tem que seguir o meu Twitter e também o Twitter do Xande, tem que me seguir e seguir também o Xande no Instagram, dar um RT nesse post e responder o tweet marcando 3 amigos, o resultado é dia 14. Então mano, corre, participa do sorteio, eu sei que muitos de vocês não vão participar porque dizem que nunca ganham, que uma sorte dessa jamais vão cair na mão de vocês. Só que não é assim que funciona, quando vocês menos esperarem, bum, faca no inventário de graça. Então participa, cola aí, chega a mais. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. É o seguinte, rapaziada, eu estou aqui no meu perfil da Steam. Tem um negócio que tá rolando aqui na loja da Steam, se eu não estou enganado, é a promoção de verão. Eu não manjo disso, então posso falar besteira. Promoção de férias, aqui ó, esse é o nome correto. Promoção de férias vai do dia 25 de junho até o dia 9 de julho. E cara, eu já consegui upar muito o level da Steam nesse negócio aqui. Ó, eu tava level 71 quando tudo começou e eu já estou level 107. Mas eu quero upar mais. Quero chegar em pelo menos 150. Como que funciona essa parada, pessoal? É tudo meio confuso, mas eu vou falar o que eu sei. Primeiramente você escolhe um time, tem um time porco, calopsita, lebre, tartaruga e corj. Eu aconselho que todos vocês peguem o time corj, porque a galera do Reddit fez um complô lá pra todo mundo entrar no time corj e aí ele ficar na frente. Eu acredito que quem esteja no time corj tenha mais vantagens. Vai ter alguma premiação. Se eu não estou enganado, as premiações são sorteios de alguns jogos. Mas pra mim isso não importa. Rapaziada, tem diversas coisas que vocês podem fazer aqui que vão te dar pontos para impulsão. Eu já fiz todas aqui, né? Essas daqui são coisas que você pode fazer de graça. No caso, jogar um jogo novo, publicar uma análise de um jogo, adicionar três itens na sua lista de desejos e assistir uma transmissão. Você também pode cumprir objetivos em alguns dos seus jogos aqui na Steam. Eu aqui já cumpri alguns no GTA e no CSGO, é óbvio. Com isso eu ganhei pontos. Com esses pontos eu impulsionei o meu time. E aí eu tenho essa opção de fazer um pit stop. Quando você impulsiona o seu time ou faz qualquer outra coisa com os pontos que você ganha, você pode vir aqui nessa opção de fazer um pit stop e trocar as suas fichas por algumas coisas muito legais, ó. Tem aqui o modo econômico, que é um desconto adicional de R$10 na próxima compra da loja. Tem alguns planos de fundo, eu não acho eles tão legais, mas quem quiser um plano de fundo aqui, ó, tem como você conseguir totalmente de graça. E alguns emoticons. A galera tá cagando pra isso tudo, essa é a real. O que a galera tá trazendo tudo aqui, ó? Níveis na Steam. Eu, mano, sei lá, eu sei que eu entrei na brincadeira, eu tinha vários pontos, consegui pegar minhas fichas e comprar vários níveis. É por isso que eu pei mais de 30 níveis em menos de dois dias. E hoje eu tô aqui pra, além de abrir caixas do CSGO, tentar upar mais um pouquinho o meu nível. Eu já já vou explicar. Aqui, ó, manual para pilotos. Tem uma parte aqui, esse tópico aqui é importante. É nesse tópico que eu queria chegar. Aumente a sua pontuação máxima. Todos os jogadores começam com pelo menos 100 pontos de pontuação máxima, que aumenta em 100 pontos para cada dia que participar. Além disso, a pontuação máxima é aumentada em 52 pontos para cada R$1 gastos na Steam. Então, caras, vocês tão vendo aqui meu saldo? R$269. Eu poderia muito bem pegar esse dinheiro e comprar um jogo. Comprar um jogo de, sabe, 50 conto. E aí eu irei multiplicar, né, esses meus pontos de acordo com o que esse tópico diz. Mas, um jogo, eu compro, vai, um jogo de 50 reais, eu compro e eu perco aquele dinheiro. Eu não consigo mais recuperá-lo. Porém, se eu comprar chaves de CSGO, eu posso vender as chaves no mercado da comunidade. Obviamente, que nessa brincadeira eu vou perder um pouco, mas pelo menos eu vou recuperar o dinheiro. Aí eu posso comprar mais chaves. E aí, mano, vira um ciclo infinito. Vocês entenderam? É mais ou menos isso que eu vou fazer hoje. A diferença é que eu vou comprar as chaves, vou comprar caixas. As caixas não contam, porque elas vêm do mercado da comunidade. Já a chave do CS vem direto do jogo, né, direto da Steam. E, mano, vou abrir 20 caixas. Tenho certeza que vai vir alguma coisa boa. Se vier uma faca, eu venho da faca e gasto dinheiro comprando mais chaves. E, mano, eu vou upar meu nível pra caramba. Anotem aí. Vamos lá, rapaziada. Já estou aqui no CSGO, ó, comprei 25 dessa caixa aqui, ó, a caixa do Horizonte. Eu gastei R$1,25. Essa caixa aqui é bem baratinha. Caro mesmo são as chaves. Cada uma é 10 conto. Então, vamos lá. Agora que a gente vai ganhar uns pontos legais, cara. Caixa do Horizonte. Tem que comprar 25. Tem que comprar 20 primeiramente. Autoriza aqui. Beleza. Vamos lá. Agora a gente compra mais 5. Tem que somar, tem que somar. Então, 25 chaves, 25 caixas. Vamos abrir tudo isso daqui. Torcer pra pegar alguma skin bacana e pegando alguma skin bacana, a gente revende, compra mais chave e a gente vai pontuando demais, mano. Esse look, mano. Eu quero ter a conta da Steam com o maior nível do Brasil nesse negócio. Vamos lá. Sem muita relação, cara. Eu vou abrir tudo bem louco. Lembrando, rapaziada. Calma aí. Vamos ver o que vem agora. E aí eu... Vixe, Maria. Lembrando, rapaziada. Isso que eu estou fazendo é loucura. É burrice. Abrir caixas no CS é um tiro no próprio pé. Você vai gastar dinheiro à toa. A chance de eu conseguir algo bom aqui é minúscula, cara. Eu sei que, por exemplo, a chance de eu ganhar uma faca nessas caixas é de 0,003. Por aí. E tem vermelho também, é tudo muito raro, mano. Não vale a pena. Não vale a pena. Segue a minha calma, mano. Abrir caixas. Onde é que vocês têm que abrir caixa? Não preciso nem falar nada, né, mano? CS Go Net, cara. Abram caixas no CS Go Net. Na hora de depositar, eu utilizei o cupom DOG6. Fazendo isso, vocês ganham 25% de bônus em cima... Ai, quase. Enfim, utilizando o cupom DOG6, vocês ganham 25% de bônus em cima de qualquer depósito. Depositou 100 dólares. Utilizou o cupom DOG6, ganhou 125 dólares. Então, quero ver geral abrindo caixa lá. O link do site está aí na descrição. Vale muito mais a pena. E é isso aí, mano. Poderia ver uma faquinha, né? Eu ficaria bem feliz. É que é difícil ganhar faca aqui nessas caixas, mano. É bem difícil mesmo. Mas a gente tenta, cara. A gente tenta. Pelo que eu entendi, eu posso estar enganado. Mas pelo que eu entendi, a cada um real eu ganho 52 pontos. Então, aqui, eu gastei, sei lá, 250 reais. A gente tem que fazer 250 vezes 50. 250 vezes 100 dá 25 mil. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, 250 vezes 50 é a metade de 250 vezes 100. 25 mil. Metade de 25 mil é 12.500. Na teoria, eu tenho que ganhar 12.500 pontos. Eu acho que é isso. Eu não sei, mano. Eu não sei nem se meu raciocínio está certo. Eu não sei nem se eu entendi o que a Steam tentou me dizer lá naquele tópico. Mas vamos arriscar, mano. Vamos tentar. Ai, passou uma K, mano. Aquela K, Neon Rider. Seria, mano, tilícia, cara. Tilícia. E, rapaziada, lembrando que todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes em 24 horas tem sorteio de alguma skin que eu pego lá no CSGO Net. Só que eu estou sem crédito no CSGO Net. Então, vamos escolher uma skin adiatória, vai. A K47 Redline. Eu acho que eu tenho a K47 Redline do inventário sobrando. Mesmo que eu não tenha, eu compro depois. Então, se esse vídeo ultrapassar 10 mil likes em 24 horas, eu vou sortear essa K para vocês para participar do sorteio. Tem que dar like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, e comentar aqui o que você prefere. Skin do CSGO ou level alto na Steam? Eu quero saber a opinião de vocês. O que é mais legal? Ter skin no CS ou level alto na Steam? Eu acho que skin no CS, cara. Porque level alto na Steam é bonito e tal. Dá para personalizar o perfil. Mas é só isso. É só isso e mais nada. Minha opinião. Vamos lá. Continuando aqui. A gente está com muitas armas. Nossa, veio uma azul, cara. Está louco. Tem que vir uma faquinha. Tem que vir uma faquinha. Se não vier a faquinha, eu vou ficar brabo. Um pouquinho brabo. Ah, não. Mais uma tentativa. Cara, eu queria um item vermelho, pelo menos que seja. Eu estou vendo que vai dar ruim demais isso daqui. Bora, bora, bora. Não, mano. A gente tem o quê? Seis chances, é isso? Seis chances. Estamos ferrados, cara. Estamos ferrados. Aí, olha. Está dando ruim demais. Uma faquinha só. Por favor, cara. Pedindo mais nada, mano. Uma faquinha só. Vai. Está acabando, mano. A gente não tem muita chance. Vamos torcer aí. Revolver, mano. Quem quer ser revolver, cara? Eu estou falando, mano. Abre caixa na valve, mano, é coisa de burro. Não pode. Pode ser que a valve me calhe a boca agora e venha uma faca. Pode ser. Pode. Mas dificilmente acontece, cara. Dificilmente acontece. Quase sempre é arminha que não vale de nada. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Opa. Pelo menos uma WP. Pau. Boa. É esse pau que eu queria. Temos mais uma chance? Temos mais uma chance. Bora. Ah, não, mano. Você é louco, mano. Chega até ser cômico, cara. Cômicozinho demais esse CS. Ah, galera. Vamos meter tudo no contrato de troca aqui. Na hora de vender, fica mais fácil. Está ligado? Bora. Ver o que a gente consegue. Consegui uma nova. Beleza. Será que dá para fazer mais um? Vai dar nada. Dá nada. Não vai dar. Não vai dar 10. Ah, dá nada. Estou nem aí também. É, galera. Deu muito ruim. Essa skin aqui de Alp, que eu pensei que seria um pouco um cara, não é nem 7 conto. Essa skin de nova, 1 real. Essa Teco Teco, 3 conto. Então, no final, deu muito ruim. Foram 25 caixas aí jogadas no lixo. Vamos ver se agora a gente consegue, pelo menos, upar um pouco a nossa conta na Steam. Gastei uma graninha, né? Ó, tenho 0 pontos para impulsão. Então, na teoria, eu não tenho nada. A não ser que demore um pouco. Mas, eu espero que eu tenha entendido certo. Compre durante a promoção de férias. 1 real mais 52. Pontuação máxima. A gente usa a pontuação máxima em 100 a cada dia. É, eu não entendi muito bem. Enfim. Talvez seja a pontuação diária. Ou não. Estou confuso, cara. Queria que alguém me ajudasse. Eu tenho 0 pontinhos ainda. Estive no pit stop. É, eu nem tenho moeda, cara. Estou triste. Estou bem triste. Continuo no nível 107. Vamos fazer o seguinte. Vamos comprar mais duas caixinhas. A gente tem 23 contas ali. Só que agora eu vou comprar caixa diferente, mano. Eu vou comprar uma caixa prismática. E uma zona de perigo. Vamos lá, rapaziada. Torcer, hein. Torcer. Espero que amanhã, pelo menos, eu consiga upar mais um pouco. Uma leva na Steam. Uma leva na Steam. Vai. O que vem? Está louco, irmão. Está trolando. Está trolando demais. Mas está, mano. Com muito azar. Essa é real, cara. Muito azar, mesmo. Eu vendi uma M4-1S Hot Rod para fazer tudo isso. Dinheiro jogado fora. Não é? Dinheiro bem jogado fora. É, rapaziada. É assim que eu encerro esse vídeo. Espero que daqui a pouco os pontos caiam na minha conta ali, né? Para que eu possa comprar uma leva na Steam. Eu não sei se ele cai de acordo com o ponto de água. Eu não sei, cara. Estou perdido. Mas eu acho que tudo vai dar bom. Tudo vai dar certo. Lembrando que aqui no canal Cachurum337 eu posto vídeos todos os dias às 19h. Então se inscreva. Ative o sininho. E o guardinha está passando aqui na rua. Se inscreva. Ative o sininho. Passa aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo, cara. Para quem assiste o canal Cachurum337, um dia vai ter uma faca dessa daqui, ó. Uma M9 Emeraldi. Mano, sei que é a caldo do cachorro. Sei que é a caldo do cachorro. Porque as minhas carros não falham. É isso aí, mano. Zé e o Ria vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachurum337. Falou! Sei que tu queres comigo, amor, todos os placeres que brindan a vida e que nos hace tan felizes. Sei que tu queres comigo, amor, todos os placeres como acariciarte e conhecerte de raiz. Recupere la...